Se você tem um carro blindado, quer botar filme, mas não quer catalisar o processo de laminação, é isso aqui que você tem que usar. Filme específico para veículo blindado da Star Motors. Legal? Esse filme é aplicado por fora, ele impede até 90% do calor, ele tem composto de metal, por isso que ele impede o calor, a visibilidade de dentro para fora é impecável. Legal? E ele permite que os gases liberados pelo policarbonato quando aquecido saiam, então não dá aquelas micro bolhas, até porque ele é aplicado por fora. Legal? Se você quiser preservar o seu carro e também não ficar com aquele calor, Rio de Janeiro, 40 graus, com um carro blindado, preto, exposto ao sol, é osso, né? Então está uma Amarok 6 cilindros, pronta com um filme específico para veículo blindado aqui na Star. Marca o amigo que tem um carro blindado e dá essa dica que é bem importante para ele. Valeu!